Você vem do amor Me faz sentir maior que o oceano em paz Quero navegar Dentro de você E ancorar Pode ser no cais, pode ser bem mais, tanto faz Seja onde for, seja por amor, como for Deixei meu coração na sua mão Leva pra onde for Todo por favor Me rendo por amor O reino de você O reino de você É isso O reino de você Pode ser no cais, pode ser bem mais Tanto faz Seja onde for, seja por amor, como for Deixem meu coração na sua mão Leva pra onde for Todo por favor Me rendo por amor Me rendo por amor Me rendo por amor Me rendo por amor Me rendo por amor